Pega, tão presente, boladinho de 111 Valeu mano de Aladim, vamo vim de novo, aterroa Pega, andam se perguntando por que eu tô subindo Que no balão nem bota a cara, pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta É várias princesas que quer dar Só vou te conhecer, é o pique da tropa O lema não é namorar Já leva uma resposta na boca O lema não é namorar Já leva uma resposta na boca Pega É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão, ele tá adorando Nós nunca deixa desejar Nunca deixa desejar Fortão com meus cria Fazendo os contra chorar Fazendo puta sorrir Fazendo a boca arritirar Com o pentão de 30 tiros Igualzinho do GTA É que de plantão nós tá Ha ha, faturando muito Fazendo a caga girar E comendo puta de luz No plantão nós tá Ha ha, faturando muito Fazendo caga girar Pra comer puta de luz E o nosso se perguntando Por que eu tô subindo Que no balão nem bota a cara Pega Mas logo, logo eu vou voltar O terror vai tá de volta É para as princesas que quer dar Eu só vou te conhecer É o pique da tropa O lema não é namorar Já leva uma resposta na boca O lema não é namorar Já leva uma resposta na boca Pega É que de plantão nós tá Traficando e o lucro aumentando E o nosso chefe ele tá Tá felizão Ele tá adorando É que de plantão nós tá Ha ha, faturando muito Fazendo a caga girar E comendo puta de luz No plantão nós tá Ha ha, faturando muito Fazendo caga girar Pra comer puta de luz Mas mais esse é o DJ Aladim Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada